Música Comecei a correr sozinho, fui bem numa prova aí, eu me animei E aí comecei a participar esse ano passado já da corrida aqui, trabalhando Andar à disposição para você trabalhar, para o dia a dia, né, o que você vai fazer Como eu trabalho à noite também, chego de manhã eu vou dar um treino Quando você dorme, levanta, é melhor, eu estou à disposição, né, saúde e vida A gente, na verdade, a gente corre por esporte, assim, mas a gente já disputou corrida pelo SESC, corrida fora E a gente ganhar medalha já é muito legal É, a gente tem um revezamento agora até dia, gente Então é legal E até então eu não fazia nenhuma atividade, era totalmente sedentável Nunca tinha feito nada, tinha mais disposição para brincar com as minhas filhas agora também Então a gente sente essa mudança, assim, na estrutura do corpo, né, no vigor, assim, dos dias Pra mim, que nunca teve nenhum interesse, nem assisti pela televisão, agora eu tenho essa vontade de fazer parte, né, de ter mais, de ter uma atividade física Ou você fica leve, você tem disposição para todos, você não tem preguiça, entendeu, a disposição é a saúde importante, né Ah, fala muito, a turma brinca muito, a gente tá correndo, muita gente passa a gente, muita gente fica, os jovens falam Ô tio, espera por mim, não sei o que e tal, brinca, sabe Ô, também vou atrair, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente vai brincando assim Você tem, além das questões aí que a gente já falou de qualidade de vida, bem-estar, né A melhora aí da autoestima Dentro do SESC nós temos o objetivo, lógico, melhorar as questões aí da corrida, né Bem-estar, qualidade de vida Mas também está promovendo a integração e a participação das pessoas que nos procuram aqui no SESC Dentro do SESC